O dia da retomada das atividades começou com protesto nas escadarias da Assembleia. Cidadãos favoráveis ao projeto que amplia os limites da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima, e limita o avanço da mineração, estão indignados com o veto do governador à proposta que aumenta a área preservada. O chefe do Executivo compareceu à abertura da sessão legislativa. Está no regimento da Assembleia, que o ano só começa com a realização desta reunião solene. Estavam presentes representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público e presidentes do Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública. O governador Romeu Zema foi o primeiro a discursar e fez questão de ressaltar a boa relação com os deputados. A Assembleia Legislativa se tornou um ambiente mais acolhedor e respeitoso sem perder a sua capacidade de fiscalizar e acompanhar os atos do Poder Executivo. O chefe do Executivo fez um balanço das ações nas áreas de saúde, educação e segurança pública. A mensagem principal ficou no encerramento. Está aberto a qualquer possibilidade que leve o Estado a pagar a dívida com a União, que chega a R$ 160 bilhões. E para isso, conta com o apoio dos deputados. Agradeço mais uma vez o envolvimento dos senhores deputados para encontrarmos juntos uma saída para esse tema, especialmente ao presidente Tadeu Martins, que tem nos auxiliado com grande entusiasmo na interlocução junto ao governo federal e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Unidos e proativos com a abertura ao diálogo, mas sem perder o senso de urgência, tenho certeza que poderemos muito em breve comemorarmos todos juntos a superação de mais esse obstáculo. Tadeu Martins Leite fez uma retrospectiva da atuação do Legislativo no ano passado em prol da sociedade e reforçou a importância da lei que desbloqueou R$ 7 bilhões em verbas da saúde para os municípios. Este foi um passo fundamental na garantia do direito à vida e ao bem-estar de nossos cidadãos. Contudo, é apenas o começo. Nossa missão sempre em conjunto com o governo de Minas é consolidar e expandir essa iniciativa, assegurando que a saúde em Minas seja sinônimo de eficiência, qualidade e acesso universal. A prioridade do Parlamento para este início de ano será a negociação com a União para o pagamento da dívida de Minas. O presidente considera que só a gestão financeira equilibrada poderá aumentar a capacidade do Estado de investir em áreas essenciais para o desenvolvimento mineiro. Fazemos uma jornada conjunta com o Congresso Nacional e com os governos federal e governo do Estado para a busca de uma solução consistente com as reais necessidades e aspirações do povo mineiro. Ao alinharmos nossos esforços com os anseios da população, reforçamos o princípio fundamental de que o poder público existe para servir e melhorar a vida dos cidadãos. Depois da solenidade, os deputados aproveitaram o reencontro para conversas e fotos. A vice-presidente do Parlamento reforçou a missão do Legislativo neste início de ano, unir forças para solucionar a dívida com a União. Nós estamos reabrindo o ano legislativo com essa pauta que tem prazo e esse prazo provavelmente vai alterar essa dinâmica da casa porque junto com os prazos também tem os vetos dos projetos que o governador devolveu para a casa. E vai ser um início do Legislativo muito diferente dos anos anteriores em função dessas duas pautas. Então, vamos lá. Obrigado.